Então se envolve sem medo de experimentar A vida dos menores não vão em outro patamar Qualquer situação não pode te proporcionar Só acredita Então acredita Faz um estrago bem maior com a dose de tequila Confirma que é louca quando chama outra amiga Pra fazer homenagem com os menores lá na perifa Então acredita Faz um estrago bem maior com a dose de tequila Confirma que é louca quando chama outra amiga Pra fazer homenagem com o nenê lá na perifa É louca a vida, quero ver quem pega Passei no look e se deixei na régua Porque todo final de semana eu tenho uns bailes pra encostar com ela E no final de tudo isso ela ama e pra cama A menina sabeca se joga, deseja, me olha, me beija Maloca, naquela, também quer ter uma cinderela Se joga, deseja, me olha, me beija Maloca, favela, também quer ter uma cinderela Não posso desanimar, nem me dispersar Eu vou despertar, eu vou animar Me convida que a batida é mesmo a fita Me convida que a batida é mesmo a fita Um tabé que tá de ramo de Ferrari Pra poder acelerar, pra poder acelerar Me envolve que nós rimar Me envolve que nós rimar Ela trombou o nenê na pista De levoque das louva sem placa Picardilha, malandro paulista Pensadão com a carteira quadrada Embassando na vida dos lock Todo gente pela minha quebrada O senso de falso terrorista, radianas, bandida mais cara A mina é gostosa, pola e perigosa, gosta de malandro de conta Aqueles que deixam lá no camarote bebendo e depois pagam a conta Fui apaixonado por uma daquelas, mas sei que ela me negou Depois que eu virei pra cabo de uma louca, ela quis voltar mais bandida Safada, na-na-na, gosta de homem que não preste e dispersa Bandida, safada, na-na-na, gosta de homem que não preste e dispaça Bandida, safada, na-na-na, gosta de homem que não preste e dispersa Linda louca, ela quer tirar minha roupa, me beijar na boca e fazer a porra toda Calma que é segunda, hoje não passa zurra, sua doida E o nenê chegando e ficou toda solta, só fumou do bom e o bolso cheio de folha E a nave mais importada que a sopa da opra Sem moderação em verão desce outro e depois do seu trampo nós chapacos Que pelo rebolado cê é merecedora, ô moça Desce sem estresse, que hoje cê tá com os breques, então tá meque Faz uma aí pra mim, direte com o Jack, depois cê deixa a pin na mesa do chefe Desce sem estresse, que hoje cê tá com os breques, então tá meque Faz uma aí pra mim, direte com o Jack, depois cê deixa a pin na mesa do chefe Nenê no meu ponto de vista, essa mina mais perto da pista Eu não sei se MD me deu brisa, vai falar que tô louca Olha a postura dessa maldita, só perdição pra minha vida Tomou meu coração na missa, bandida Chama no problema, bebezona topou Me jogou na cama e disse eu o teu Com nós as ideias é outra O louco trocou com a louca Chama no problema, bebezona topou Me jogou na cama e disse eu o teu Com nós as ideias é outra O louco trocou com a louca Por nenê, por nenê Não subestimos de nenê não, hein Por nenê, por nenê Esse é jogador caro Nenê Vai doer